Fala galera do DevCast, está há algum tempo já que a gente está sem um vídeo, mas estamos aqui hoje com o Bruno Koga, é isso mesmo? É, na verdade é Koga, mas o pessoal se chama de Koga, é muito comum. O meu nome é Felks, fica de boa. É fraco, né? E a gente vai trocar uma ideia sobre desenvolvimento para iOS, sobre comunidades em geral, como que a galera desse meio anda se comunicando, mais ou menos isso, né Bruno? Então Bruno, você é programador para iOS, que linguagem que é esses iOS aí? O que você faz? Conta um pouco para a gente. Cara, hoje, assim, profissionalmente, o que paga minhas contas é que eu sou desenvolvedor para iOS, é bem, é simples assim, eu sempre brinco falando que é a única coisa que eu sei fazer, então desde que eu saí da faculdade em 2010, eu tive a sorte, né, na minha visão uma sorte muito grande de começar mexendo com iOS profissionalmente e estou nisso até hoje. Não sei fazer mais nada, né, não sei programar Java, não sei Ruby, não sei JavaScript, não sei web, mas tenho dedicado meus últimos 5, 6 anos a aprender e desenvolver iOS. E você é formado no que, Bruno? Formado em Informática, bacharelado em Informática na USP de São Carlos. Na USP de São Carlos, bacana. Você teve contato com programação antes da faculdade ou você descobriu a sua área na faculdade, assim? Cara, a minha mãe, ela programava, só que... Sério, cara? É, só que, só que assim, na boa, pode até ter tido alguma influência, mas eu não lembro, então eu fui para a área de computação porque eu gostava de computador, programava, sei lá, fazer script para IRC mais ou menos, sabe, para resolver uma coisa em outra, mas não programava nada de verdade. E fui mesmo sentar na frente do computador para programar na faculdade. Saquei. Você tem quantos anos? Desculpa a pergunta. 29. Só me procurava no que? Só para... Programava em Clipper. Clipper? Eu nem sei o que é. Cara, eu já vou falar. É que eu tenho 20 anos, eu só tenho contato com essas paradas mais modernas. Os sêniores sempre criticam esses novatos, né? Quando eu converso com uma galera mais velha, assim, todo mundo fala, nossa, Clipper, já programei. Mas, cara, eu só sei, só sei o nome da linguagem, não sei nem o que que ela fazia, mas eu sei que ela programava em Clipper. Fazia umas aulas com a mãe, pô. Bacana. Bom, você está com quantos anos já de experiência, então, programando, desenvolvendo, sei lá, apps? Você programa para iOS, você faz apps tanto para Mac, para smartphone? Para Mac eu nunca fiz profissionalmente, nunca fiz para entregar alguma coisa, para ser comercializado. Eu fiz ferramentinha que eu precisava resolver um problema em outra, eu já fiz, mas o que eu faço mesmo, desde 2009, meio de 2009, é programar para iOS. Então, fazem cinco, vai fazer seis anos quase que minha vida profissional é iOS. Bacana. E você é ativo, tipo, em alguma comunidade, em algum grupo? Cara, como que é? Eu sou um cara, assim, muito de front-end, eu sei que tem muitos grupos no Facebook, existem muitos fóruns e portais, assim, tipo, Tablets, Amasters, etc. E como que é essa comunidade, assim, da galera do Objective-C? Então, essa é uma história bem engraçada, porque, assim, o iOS é uma linguagem muito, o Objective-C, né, e o iOS é uma linguagem, uma plataforma muito novas, né? Então, elas surgiram em 2007, 2008, e o que aconteceu? Tem muita gente, a grande maioria das pessoas que programam para iOS, elas são muito novas, né? Galera que, sei lá, tem 25, 26, 30 anos no máximo, né? E o que aconteceu foi que quando surgiu todo esse movimento de programar para iOS, programar para celular de uma forma em geral, acho que a gente cresceu de uma forma meio desestruturada em relação à comunidade, a grupo de desenvolvedores, né? Acho que a gente não tinha muito esse conceito, cada um foi meio que desbravando a selva sozinha, aprendendo como programar. E, de uns tempos para cá, de uns dois anos para cá, parece que a gente aqui no Brasil começou a repensar, a gente precisa de um jeito de se organizar um pouco melhor, até para todo mundo crescer junto, né? E foi engraçado porque, no começo desse ano, eu estava pensando exatamente isso, né? Não conhecia nenhum grupo de iOS aqui no Brasil e queria, de alguma forma, contribuir, né? Acho que eu já tinha alguma experiência relevante para, de repente, ensinar outras pessoas, já tinha dado uns cursos na universidade que eu me graduei. E eu tive essa ideia de trazer um grupo, né? Na verdade, existe um grupo chamado Coco Heads, que é um grupo mundial, né? Foi fundado na Austrália, mas tem capítulos que eles chamam no mundo inteiro e a gente não tinha nenhum no Brasil, que era meio vergonhoso. E eu, com os amigos meus de São Paulo, a gente pensou, não, a gente precisa trazer isso para o Brasil, né? A gente precisa criar uma comunidade aqui de pessoas que só querem trocar conhecimento, nada além disso, né? E foi engraçado, a história é engraçada porque quando a gente teve essa ideia, a gente viu que tinha uma pessoa em Goiânia fazendo a mesma coisa, exatamente com o mesmo pensamento. E a gente acabou se encontrando, a ideia dessa pessoa, o Jorge em Goiânia, era exatamente trazer o Coco Heads para o Brasil e a gente acabou, integrou essas duas forças e acabou criando o Coco Heads Brasil mesmo, né? Ao invés de fazer uma coisa em São Paulo e uma coisa em Goiânia separada, a gente fez uma coisa só. Então, hoje a gente tem uma comunidade no Brasil que tem, a gente está com 12 cidades que mensalmente a gente tem um encontro que essa galera se reúne para trocar conhecimento, né? A gente traz algumas palestras, quem quiser palestrar também pode se candidatar e acaba trocando esse conhecimento. Então, respondendo a sua pergunta, né? Acho que hoje a comunidade de AES no Brasil, ela está muito bem caminhada. Ela é bem nova, é bem recente, mas ela tem pessoas que realmente estão empenhadas em ajudar as pessoas que querem, de alguma forma, ou aprender a programar para a AES ou evoluir seu conhecimento e acho que a gente está bem caminhado. E falando isso no Brasil como um todo, né? Geralmente as comunidades focam muito por região, a gente tem conseguido fazer uma coisa legal tentando fazer, pelo menos no Brasil inteiro. Então, acho que tá... E em São Paulo, você mora em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, isso. A gente faz mensalmente, né? A quinta-feira passada teve um, porque é a última quinta de cada mês. A gente faz o Meetup, que a gente chama de Cocotalks, né? Que a ideia é que sejam dadas duas ou três palestras e que a galera se reúna. A gente geralmente pede um lanche ou alguma coisa, a galera se reúne para trocar a experiência e para conversar mesmo. E vai muito, cara, assim, alto nível, vai meio mesclado, assim, vai uma galera que está iniciando, como que é? Cara, essa é uma pergunta difícil de responder, varia muito. A gente tenta fazer um perfil, mas tem meetups, às vezes, que tem muita... 90% é galera nova. A nossa ideia é realmente tentar agradar quem participar, né? Todo mundo que participar, tirar algum proveito. A gente tenta realmente mesclar tanto conhecimento básico como uma coisa mais avançada e a gente tenta deixar isso sempre bem esclarecido, né? Para o pessoal que está indo saber o que eles estão indo assistir. Saquei. E tem algum evento, assim, que tenha bastante conteúdo relacionado a essa iOS? Como que é? Cara, aqui no Brasil é difícil. Eu diria que hoje não. A gente está tentando, de alguma forma, criar, né? De repente criar uma conferência só para isso, né? Focada em iOS, mas não. O que a gente tem aqui no Brasil acaba tendo são conferências para mobile em geral, né? Para que fala, às vezes fala de várias tecnologias mobile ao mesmo tempo. Tudo relacionado a mobile, tipo iOS, Android, Responsive Design. É, é o mais perto que você tem de uma conferência para quem quer aprender iOS, eu diria, aqui no Brasil. Que a gente teve também no último TDC, a gente teve a trilha iOS também, que acho que tem sido o maior carro-chefe de eventos voltados especificamente à iOS. O TDC sempre tem trilhas bem focadas em cada coisa, né? Uma trilha de Android, uma trilha de OS, uma trilha de web, né? É um evento bem grande. É bem grande. Bacana. Bom, você, assim, já está com seus quase mais de cinco anos aí, né? De experiência, né? Eu estou. Você acha que aprender a programar o Objetivo e C é um caminho das pedras, assim, foi muito difícil para você? O que você acha? Cara, aquilo que eu falei, para mim não foi, né? Foi a primeira linguagem que eu aprendi, assim, praticamente foi o Objetivo e C, né? Foi C depois do Objetivo e C e eu não aprendi mais nada. Então, eu não sei fazer nada em Ruby, não sei fazer nada em Java, nada. Para mim é muito fácil. Então, hoje eu vejo um código Objetivo e C, eu acho que é muito tranquilo. Mas eu já ouvi de muita gente falando que é complicado, né? Que tem os frameworks da Apple que no começo pode ser difícil de aprender. Mas depois desses cinco, seis anos de experiência, eu não acredito que qualquer linguagem seja tão difícil assim. Eu acho que ele é complicado mesmo pela sintaxe, né? Acho que a sintaxe assusta. Acho que os frameworks assustam. Acho que quando você, geralmente as pessoas que tentam aprender a programar para iOS, elas já têm meio uma ideia do que elas querem fazer, né? Por a gente ter, o tempo todo a gente está mexendo com o aplicativo, a gente sabe o que a gente espera de um aplicativo. Então, eu acho que isso sobe um pouco o nível, né? Fica um pouco, a pessoa se, a própria pessoa que quer aprender a programar para iOS, ela já se impõe uma barreira um pouco maior, que é de fazer alguma coisa realmente muito boa, né? Muito profissional. Mas eu acho que não. Eu acho que é aprendível, não é difícil. Acho que, como qualquer outra linguagem, só precisa de um pouquinho de dedicação, mas eu não intitularia como difícil, não. Se você pudesse voltar um pouco, então, no tempo, assim, quando você estava começando a aprender, você acha que você cometeu algum erro, alguma coisa assim, que hoje você tem mais experiência, você mandou uma mensagem para você falar assim, ó, faz assim que vai ser melhor? Bom, eu aprendi a programar para iOS vendo vídeo na internet da Universidade de Stanford, que tinha um curso de iOS lá. Então, é pago ou isso é gratuito? Não, é de graça. Até hoje, acho que eles fazem anualmente, eles colocam o semestre inteiro de vídeo. Então, é uma opção legal, é complicado para muita gente porque é em inglês, mas é uma opção super legal e eu me sinto totalmente privilegiado de ter conseguido, né, de ter de alguma forma descoberto isso e conseguido aprender a programar iOS assim. Eu acho que hoje, se eu fosse, se eu não soubesse nada hoje, fosse começar a aprender, principalmente aqui no Brasil, eu iria atrás de uma comunidade, né. Para mim é meio, sou meio suspeito para falar, né, porque a gente tem organizado uma comunidade legal, mas eu acho que a grande diferença da galera que realmente aprende e não desiste de aprender, porque acho que todo mundo tem, né, você tem um emprego, às vezes você tem faculdade, não é fácil você dedicar tempo para você aprender uma coisa nova e uma coisa que não é tão simples como programar para iOS. Eu acho que você tem que se segurar em uma comunidade porque isso te fortalece de uma forma que você nem percebe, de você realmente, cara, sei lá, todo sábado você vai encontrar o pessoal e acaba programando nem que seja uma horinha no sábado, mas não é por isso, você não foi para lá programar, você foi para lá encontrar a galera, mas, pô, você quer aprender, a galera sabe, vocês acabam programando e acho que isso cria um hábito que sem a comunidade, sem o apoio da galera, você não consegue, não que não consegue, mas é muito mais difícil. Aprender em grupo é sempre melhor, né. Cara, é impressionante o que a gente vê das pessoas que formam um grupo e começam a estudar e começam a compartilhar conhecimento, como é muito mais enriquecedor, toda a experiência de aprender parece ser uma coisa muito menos sofrível e no final o resultado é muito legal, porque não só você, mas várias pessoas crescem juntos. Então, a única coisa que eu acho que eu queria ter tido, né, talvez não procurei o suficiente, mas que hoje com certeza eu faria, é procurar uma galera que eu sei que está disposta a me ajudar e que mesmo que eu ache que eu não posso ajudar diretamente hoje, sei lá, não sei nada de iOS, eu vou chegar na comunidade e não tenho nada para retribuir. Eu acho que a ideia da comunidade não é essa, ninguém está lá esperando que alguém retribua, a gente está lá porque a gente gosta, a gente quer ajudar, então acho que todo mundo é bem-vindo, eu sei o quanto eu seria bem-vindo entrando numa comunidade assim, então acho que eu iria atrás de uma comunidade, de uma galera que pudesse me ajudar pessoalmente, acho que é muito importante. Super bacana. Você também já fez palestra? Você falou que deu alguns cursos na sua universidade, né, e hoje assim você está dando alguma palestra e compartilhando conhecimento? É, no começo do... Eu comecei a aprender iOS, né, eu vi que tinha muita galera que se interessava pelo assunto, né, então eu voltei para a universidade para dar um mini curso lá, gostei da ideia, achei que foi o começo de tudo para mim, pelo menos, essa ideia de compartilhar conhecimento é muito legal, ver que tem pessoas querendo aprender uma coisa que você sabe e que elas estão super afim de aprender mesmo, que elas querem ir lá no sábado ver você falar o que você sabe para ela poder aprender, e daí começou a surgir uma vontade realmente de tentar de alguma forma compartilhar um pouco das coisas que eu sei, né, sei muito pouco, né, mas acho que tem pessoas que podem tirar vantagem disso. Tanto nos nossos encontros do CocoHeads, a gente já deu algumas palestras, já deu algumas palestras no TDC também, e mês que vem, semana que vem, na verdade, a gente está... Vou falar um pouquinho lá no Boaia Brasil Conference também, e eu pretendo falar exatamente sobre isso, né, sobre como as comunidades podem ajudar as pessoas de uma forma muito maior do que essas próprias pessoas conseguem entender, de como uma comunidade pode realmente te tirar dessa zona de conforto que a gente vive às vezes, e realmente te engajar numa coisa que você quer fazer, né, você quer aprender, você quer estudar, mas talvez falta um pouquinho de força de vontade, falta um empurrãozinho, e que talvez a comunidade seja um ótimo ponto para isso. Bacana. Esse Mobile Conference Brasil acontece dia 8, né? Isso, é dia 8, sábado agora, próximo sábado. E não... A propósito, a galera que está assistindo esse vídeo do LiveCast tem um cuponzinho de desconto que eu vou colocar bem aqui, assim, na minha cara. Vocês vão ganhar, acho que 110% de desconto, isso é mal mentira, mas vai ser um descontinho. Vai ser bem interessante que vai ser um evento sobre Android, vamos falar sobre APIs que afetam Android, sobre iOS, sobre comunidade com o Kogan. Eu vou dar uma palestra sobre desenvolvimento de aplicativos híbridos com o Ionic Framework. Enfim, tem uma grade palestrantes bem bacana, porque a galera que quer sobre mais sobre esse desenvolvimento para mobile, sobre mais sobre o que é... Como as coisas acontecem nesse meio, né? Eu acho que o Mobile Conference Brasil é o único evento, assim, que realmente é mais focado em desenvolvimento mobile, tanto na parte nativa, quanto na parte web, vamos dizer assim. Então, é um evento bem bacana para vocês participarem, e com esse desconto. Não, e realmente, eu acho que é um evento, assim, falando como membros de comunidades, vamos dizer assim, eu não sou considerativo, mas tem eventos, assim, que são caros. O Mobile Conference, o Mobile Brasil Conference é um evento que tem ótimos palestrantes e relativamente barato. Enfim, eu acho que é um custo-benefício muito bom. E essa parte de conhecer a galera, de comunidade em si, pessoalmente, é muito interessante, porque as coisas não acontecem só na web, né? As coisas são todo mundo de carne e osso, são todos seres humanos com sentimentos, sabe? E esse compartilhamento, assim, de, vamos dizer, esse compartilhamento pessoal mesmo, assim, tipo, reforça o quanto as suas atitudes impactam pessoas reais, né? As suas atitudes em grupos, as suas atitudes em fóruns, né? Enfim, acho que eu falei demais. É legal porque a galera do Mobile Brasil Conference, eles estão realmente dando esse foco para a network, né? Para você realmente ir lá e não só aprender uma tecnologia nova ou se especializar, mas conhecer as pessoas que estão lá. E acho que a gente está vendo um momento muito legal no Brasil que tem várias pessoas que vão lá falar que a profissão delas é fazer essa relação com o desenvolvedor, né? Vai ter o Neto Marinho do Google, vai ter o Luiz Cipriani do Twitter, vai ter o Marlon Luz da Microsoft, que é uma galera que, cara, eles estão lá representando essas empresas que todo mundo conhece, né? Que não tem quem não conheça, mas que eles estão lá para ouvir o desenvolvedor, para realmente entender o que o desenvolvedor quer e como que as empresas deles podem nos ajudar. Acho que é uma mudança de foco que a gente... É raro de ver, né? Ao invés da gente estar procurando essas empresas, essas empresas estão indo procurar a gente e uma conferência dessa fazendo com que a gente realmente interaja, né? Tentando ter esse foco das pessoas conversarem, trocar experiências não só de atendente, de palestrante, mas de pessoa em pessoa, né, cara? Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, a gente conversa e sabe-se logo pode sair disso, né? Essa troca de experiência. Então, cara, eu estou muito ansioso pela Mobile Brasil Conference, acho que vai ser uma conferência muito diferente, com foco no lugar certo, que são as pessoas, e com essa elite da galera que desenvolve, a galera que ajuda os desenvolvedores no Brasil, dando essas palestras, que acho que vai ser muito bom para todo mundo que for. Então, já que a gente falou sobre várias coisas, né? Porque eu sou front-end e você é de IOS, acabou que eu dou os meus exemplos de front-end e você dá os seus exemplos de IOS. Eu acho que a mensagem, assim, que dá para a gente deixar nesse nosso vídeo, é que, pô, a galera, tanto a galera que já é senior, quanto a galera que já está começando agora, descobrindo a área, eu acho que o grande segredo da vida é se juntar, sabe? Tipo, achar uma galera que tem os mesmos interesses que você e se juntar e trocar ideias juntos, porque sozinho você aprende mais em grupo com amigos, você aprende muito mais e se diverte muito mais, que é importante, tipo, curtir essa caminhada, assim, que lá na frente você vai ter, tipo, grandes amigos de longa data. Então, procurem meetups, na sua cidade não existe meetups, criem um meetup. Eu morava em Londrina, Paraná, que não tinha uma galera muito... não tinha tanta gente como tem em São Paulo, de desenvolvedora, mas eu tenho certeza que lá, se eu procurasse criar um grupo de galera para trocar ideias sobre desenvolvimento web, teria uma galera que ia se encontrar, sabe? e em qualquer lugar. Por incrível que pareça, lá em Jandar do Sul, Paraná, na cidade que eu morava, de 20 mil habitantes, eu encontrei um carinha que está aprendendo a front-end também, saca? Tipo, em todo lugar tem alguém que pode aprender mais, que pode aprender com você, se encontre com seus amigos e aprendam juntos, que isso vale muito a pena. É isso aí. Beleza? Eu acho que é isso. Vamos na Mobile Conference. Véi, muito obrigado aí pela sua participação. no DevCast. Pô, fazia muito tempo já que a gente não gravava nenhum vídeo de DevCast, acho que a galera vai até estranhar, porque eu vou publicar dois vídeos essa semana, mas, enfim, sempre que você quiser achar que o DevCast é uma boa maneira de você compartilhar um vídeo, algum conhecimento com a galera, só trocar uma ideia comigo, que a gente publica alguma coisa aqui, que todo mundo vai adorar. Tipo, tem uma galera super engajada em um monte de coisa. Tá, legal. Eu não conhecia o DevCast, acho que é muito legal, acho que falta, esse tipo de iniciativa falta no Brasil, acho que você vê lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, bomba de, seja podcast, seja videocast, de qualquer tecnologia, de qualquer segmento, acho que aqui no Brasil precisa de, você falou que faz tempo que você não posta. Cara, vergonha pra você, acho que devia postar, acho que é legal mesmo, acho que a galera, é uma forma de engajar a galera também, então, pô, não deixa, não fica muito tempo sem postar não, agora que eu descobri também que existe, vou virar um visualizador assíduo. Beleza, então, valeu, galerinha. É, perfecto. Tchau, tchau.